Polícia Civil do Amazonas. Confiança acima de tudo. Policiais civis junto com órgãos do governo e da prefeitura organizaram um briefing para receber as informações em relação à operação. Doutora Márcia, qual é a situação aqui nessa loja? Nós localizamos notas fiscais em idôneas, porque não especifica o material que está na nota fiscal. Porque na nota fiscal tem que ter 10 camisetas marca tal, fechante ou camisa polo. Tem que dizer o que é que você está aprendendo. Na realidade, na nota fiscal está assim, 10 mil camisas. E aí põe um valor que a gente sabe... De 1,50. Isso aí caracteriza fraude. A polícia conseguiu encontrar aqui, em um dos quartos do Hotel Amazonas, o quarto 814, muito material que seria utilizado no comércio ilegal. Muita bolsa de marca conhecida, todas pirateadas, que seriam utilizadas ilegalmente, seriam vendidas, comercializadas de forma ilegal. Essa ação aqui, a ideia é combater a pirataria, evitar que haja a invasão de produtos do Paraguai, de estados do sul. Tivemos denúncia aqui de que muitos camisetas estão sendo coagidos a vender dele, que se não vender dele, ele manda...